Congratulations! Leon Douro para o realizador russo, Aleksandr Sokorova, pelo filme Fausto, na 68ª edição da Mostra de Veneza. O júri decidiu por unanimidade atribuir o galerdo ao máximo a esta versão livre e original, inspirada no clássico de Goat. Fausto faz uma análise sobre a corrupção do poder. Os personagens evoluem numa atmosfera sufocante do fim do mundo, com um diálogo por vezes pesado em língua ao máximo. Eu quero uma noite, mais não quero mais. Uma noite? Uma noite de você, uma noite de você. 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 Os aplausos e o prémio de interpretação masculina foram para o ator Michael Fassbinder, pelo papel em Shame, do Steve McQueen, sobre a vida de um predador sexual, em Nova Iorque. O Júri, presidido pelo Cineá, e o produtor norte-americano Darren Aronofsky concedeu o prémio do júri ao filme italiano Terraferma, de Emanuele Crialeze. A obra aborda o drama dos imigrantes que chegam à ilha de Lampedusa. Obrigada. Não. Não, não, obrigado. Legenda Adriana Zanotto